Caríssimo irmão, caríssima irmã, nas últimas semanas multiplicam-se de várias fontes e de várias tendências observações e críticas a respeito da Igreja no Brasil e também a respeito da nossa querida Conferência Nacional dos Bispos do Brasil CNBB. De um lado, pessoas que postam nas redes sociais mensagens extremamente agressivas, nas quais se percebe que não houve uma busca clara, serena, de diálogo com pessoas interessadas. Vamos dizer assim com quem de direito, até porque o Evangelho tem uma norma. Quando você tem alguma coisa contra uma pessoa, primeiro tem que conversar, depois você chama de testemunho, depois você diz à Igreja. Acontece que algumas dessas críticas foram feitas com uma generalização maldosa, perigosa. E ao lado dessas coisas, se multiplicam através das redes sociais, uma série de coisas contra pessoas de Igreja. algumas identificadas, outras anônimas, e quem se esconde no anonimato não constrói nada de bom. só faz acabar com a fama dos outros. Só faz colocar no mesmo bolo justos e injustos, santos e pecadores. E esta generalização escondida no anonimato só tem feito mal a tantas pessoas e tantas instituições da Igreja. Fato que se multiplica pelo Brasil inteiro. Denúncias anônimas, outras com o nome, mas sem a coragem do diálogo pessoal. É bom recordar que isso não constrói de jeito nenhum. O presidente da CNBB, o cardeal Dom Sérgio da Rocha, faz uma observação e depois eu lerei a nota que foi feita pela CNBB. para tocar em um dos assuntos. Recentemente, informações sobre a utilização do Fundo Nacional de Solidariedade, constituído pela coleta da campanha da fraternidade. E alguém dizia que seria usado o dinheiro para financiamento de organizações não governamentais abortistas e grupos terroristas. E tudo isso ganhou destaque nas redes sociais. E a CNBB, por meio da nota que lerei agora mesmo, apresentou explicações a respeito das informações veiculadas. Segundo Dom Sérgio, a campanha da fraternidade está entre os principais meios de vivência do amor ao próximo na quaresma. Ela é um meio especial para a conversão e a verdadeira caridade. Dom Sérgio disse a todo o Brasil que muitas iniciativas podem ser desenvolvidas para alcançar os objetivos da campanha da fraternidade deste ano. E cada um pode dar a sua contribuição para superar a violência e construir a fraternidade e a paz nos ambientes em que vive. Mas, Dom Sérgio e nós bispos de Belém junto com ele lamentamos a agressividade crescente compartilhada e alimentada por muitas pessoas nas redes sociais. E aqui o nosso convite tomo como próprias minhas de Dom Irineu e de Dom Antônio as palavras do presidente da CNBB. Diga não à violência nas redes sociais. Não compartilhe de forma alguma conteúdos ofensivos e desrespeitosos a respeito de quem quer que seja. Não participe de grupos de WhatsApp ou de outras redes sociais que disseminam fofocas fazem linchamento moral e críticas destrutivas atingindo até mesmo a igreja. Por fim Dom Sérgio da Rocha presidente da CNBB e nós com ele enfatizamos que quem escuta a voz de Jesus Cristo não alimenta nem reproduz a violência disseminada na sociedade. ao contrário contribui para a paz através do respeito do diálogo da misericórdia e do perdão. Quem escuta a voz de Jesus testemunha a sua palavra vós sois todos irmãos. Jamais tratando o outro que pensa diferente como um inimigo a ser combatido mas como um irmão a ser amado se necessário com a correção fraterna e o perdão. A paz é dom de Deus a ser compartilhado nesta quaresma. e aqui está a nota de esclarecimento sobre o Fundo Nacional da Solidariedade assinada no dia 21 de fevereiro de 2018 para a CNBB. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil esclarece que ao contrário do que se veicula em redes sociais não financiou o projeto algum de ONGs abortistas nem de grupos terroristas com recursos do Fundo Nacional de Solidariedade constituído pela coleta da campanha da fraternidade de 2017. Um dos projetos financiados no ano de 2017 foi o quinto encontro dos signatários da plataforma por um novo marco regulatório para as organizações da sociedade civil realizado em São Paulo em outubro de 2017. O referido projeto foi apresentado pela plataforma que por não possuir CNPJ recorre a organizações da sociedade civil que compõem sua secretaria executiva a fim de firmar acordos para execução dos projetos que implicam doação de recursos financeiros. Segundo esta prática a plataforma indicou a Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais Abong uma das suas entidades signatárias para assinar a parceria com o Fundo Nacional de Solidariedade constando apenas por isso o nome da Abong no site do fundo como entidade responsável pelo projeto. financiamento foi para a plataforma no valor de 40.500 reais e não para a BONG conforme se tem divulgado por má fé ou desinformação. a plataforma foi constituída em 2010 e reúne mais de 100 instituições não-governamentais e religiosas como a Associação Nacional de Educação Católica a Cartas Brasileira a Coordenadoria Ecumênica de Serviço SESI a Pastoral da Criança a Pastoral da Pessoa Idosa Trata-se de um fórum de articulação de entidades formado com o objetivo de construir em diálogo com o Estado um marco regulatório que favoreça a atuação das organizações da sociedade civil num ambiente legalmente favorável e adequado às suas realidades Fruto desta articulação é a Lei 13.019 de 2014 conhecida como marco regulatório das organizações da sociedade civil inclusive as instituições religiosas que prestam serviços nas áreas de educação saúde e assistência social a CNBB continuará cumprindo rigorosamente os critérios que determinam a aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Solidariedade que em 2017 financiou 237 projetos no valor total de 5.886.475 reais e 39 centavos na oportunidade a CNBB expressa o seu agradecimento a todos que generosamente com a sua doação tornam possível a realização de inúmeros projetos na defesa e promoção da vida em todas as suas expressões com uma particular atenção aos mais necessitados Brasília 21 de fevereiro de 2018 esta é a nota que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil colocou à disposição de toda a sociedade eu quero recordar a todos que no Domingo de Ramos nós temos a coleta nacional da solidariedade na campanha da fraternidade a parte que cabe à arquidiocese na campanha deste ano será destinada às implantações ou à implantação das estruturas de igreja e de assistência social numa região na divisa entre Marituba e Benevides no assentamento Canaã assentamento Deus seja louvado que nosso Senhor nos ajude a fazer o bem a expressar a caridade e a promoção humana nessas áreas e para tanto eu conto com a colaboração generosa de todos os católicos permaneça conosco querido irmão querida irmã daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã domingo passado que foi o terceiro domingo da quaresma a primeira leitura de nossas missas trazia os mandamentos mandamentos da lei de Deus que são propostos na sagrada escritura e Jesus quando foi perguntado sobre os mandamentos afirmou que ele não veio suprimi-los mas aperfeiçoá-los e realizá-los nós precisamos aprender cada vez mais o caminho da fidelidade à igreja e fidelidade significa que você realiza os mandamentos não como peso como eu já observei anteriormente mas como a experiência linda da liberdade entre nós a felicidade não existe nada melhor do que cumprir os mandamentos da lei de Deus o mundo que não cumpre os mandamentos vai se tornando cada vez mais um mundo infeliz de pessoas que se agridem que se machucam reciprocamente que se ignoram e o resultado é aquele que nós estamos vendo a falta de referências de valores provoca nas pessoas um destrambelhamento de toda a sua vida saber os mandamentos e nós temos duas tábuas da lei de Deus a primeira tábua diz respeito às nossas obrigações para com Deus amar a Deus sobre todas as coisas não tomar o nome de Deus em vão guardar o dia do Senhor esta é a primeira tábua da lei a segunda tábua contém os mandamentos que dizem respeito a relação com o próximo honrar pai e mãe o que existe de mais digno de mais bonito do que honrar pai e mãe só para provocar nossa reflexão você ficaria contente se alguém falasse mal do seu pai e da sua mãe é claro que não porque é um bem em si mesmo querer bem ao pai e a mãe respeitar a autoridade daquelas pessoas que são postas por Deus para o nosso caminho não é um mal não é um mal é o quarto mandamento o quinto mandamento diz não matar a vida humana é inviolável a vida humana é inviolável tem uma dignidade só para a pessoa existir aí você entende a posição clara e forte da igreja contra o aborto ou como a igreja se coloca de uma forma muito restritiva diante da pena de morte ou como a gente reage fortemente quando organismos da sociedade querem armar o povo quando a gente quer resolver a violência matando mais as forças de segurança num país como o nosso quando pensam resolver a violência social eliminando pessoas o valor inviolável da vida humana este mandamento é um bem ninguém pode dizer é melhor viver sem este mandamento é um bem ajuda faz as pessoas crescerem faz as pessoas serem felizes o sexto mandamento pede para não cometer adultério não pecar contra a castidade aí ele se liga o nono mandamento não desejar a mulher do próximo e é claro também o marido da outra pessoa são mandamentos que dizem respeito a afetividade e a sexualidade basta olhar em torno de nós para ver os frutos do adultério os frutos de uma vida sem o sacramento do matrimônio a quantidade de crianças sem pai sem acompanhamento sem formação basta a gente perceber os crimes sexuais que são cometidos os estupros a violência sexual que acontecem em nossa sociedade de todas as formas com todos os crimes com todas as aberrações que possam ser imaginadas tendo perdido a referência ao sexto e ao nono mandamento nós estamos perdendo o sentido da vida na própria sociedade o sétimo mandamento que se une ao décimo mandamento não furtar não comissar as coisas alheias a igreja na sua doutrina social sempre defendeu o direito da propriedade daquilo que é das pessoas mas sempre também defendeu a utilização social dos bens porque muitas vezes você encontra pessoas instituições ou estados que querem possuir os bens sem respeitar o direito das pessoas ou então o furto o roubo a violência a ganância e vamos pensar bem todo o ambiente de corrupção em que nós nos encontramos hoje o trabalho que dá para mudar a mentalidade como nós nos ajeitamos na consciência de uma forma errada pensando que é possível viver bem nessa administração destrutiva e destruidora dos bens pessoais e dos bens da sociedade cumprir os mandamentos cumprir o sétimo e o décimo mandamento faz bem e a sociedade a igreja quer convidar a fazer isso precisa fazer um retorno às suas origens à sua base aquilo que está na lei de Deus enfim tem um mandamento que diz para não levantar falso testemunho a mentira a destruição das pessoas nós observamos na primeira parte desse programa como se destrói a vida das pessoas e vejam o mal que as redes sociais que em si poderiam ser um bem mas o mal que está sendo feito no próximo dia da ascensão deste ano o tema do dia mundial das comunicações sociais proposto pelo Papa é exatamente a reflexão sobre essas chamadas notícias mentirosas que correm pelas redes sociais o Papa em várias ocasiões tem voltado a este assunto e é necessário que nós façamos uma revisão corajosa do nosso comportamento com relação a isso e que cada um se pergunte se em algum momento não contribuiu para espalhar a calúnia a mentira o desrespeito às pessoas e a dignidade a honra de quem quer que seja mesmo aquela pessoa que eventualmente tenha cometido alguma falha por que? antes que se prove qualquer coisa sobre alguém essa pessoa há de ser considerada e tratada como inocente e não apedrejada nosso Senhor nos ajude a criar um pouquinho mais de juízo na sociedade e os mandamentos que ouvimos de uma forma tão bonita e clara no domingo sejam este marco de referência para que nós nos voltemos para Deus voltemos para a sua lei e assim encontremos os meios para que a sociedade seja mais organizada mais digna e não há nada de melhor do que a lei de Deus para essa sociedade desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém 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 Obrigado.